O deputado federal Pedro Uzay do PT esteve em Gaspar nesta sexta-feira Ele veio anunciar o repasse de 200 mil reais para investimentos na saúde no município por meio de uma emenda parlamentar Em reunião com o prefeito Celso Zucchi, a vice Mari Luce e a secretária Marlene Almeida o deputado se comprometeu também em apoiar investimentos na educação Segundo nos colocar à disposição para mediar, intermediar a busca de recursos junto do governo federal como pagamento também de ações e obras e serviços em atraso como foi apresentado pela Secretaria da Educação e eu sou da área da educação vou ajudar a liberar esses recursos Em terceiro lugar, uma área prioritária que a prefeitura assumiu aqui em Gaspar que teoricamente não seria de sua responsabilidade, a média, complexidade que é o hospital regional, hospital aqui local nós vamos contribuir com 200 mil reais, um compromisso por solicitação do prefeito Em terceiro lugar, tem o debate da ponte, que é uma reivindicação da comunidade que foi uma luta histórica, que foi uma grande conquista porque de emendas parlamentares de bancada catarinense deve ter sido uma das únicas portanto, esse recurso já investido foi uma grande vitória e agora temos que nos empenhar todos para liberar esses 14 milhões Então, você não se libera agora no final do ano, mas no início do ano precisa liberar para concluir essa obra tão importante, tão necessária para a comunidade de Gaspar Em coletiva de imprensa, o deputado falou ainda sobre o atraso no repasse para as obras da Ponte do Vale e a expectativa pela duplicação da BR-470 Segundo ele, a atual crise econômica está provocando uma retração dos investimentos federais na infraestrutura do país A ausência de receita para honrar todos os compromissos que o governo na velocidade que vinha construindo, tem, como na vida da gente Muitas vezes a tua velocidade de gastos pessoais ou familiares não dá conta para atender dentro daquele prazo Então, tem que estender um pouco o prazo maior e eu até concordo, tem que estender o prazo mas estender e cumprir o prazo O prefeito Celso Suzuki informou que novos esforços precisarão ser feitos para buscar novamente o recurso da Ponte do Vale que foi encaminhado para outra obra em Pernambuco pelo Ministério das Cidades É uma emenda do Fórum Parlamentar Catarinense foi totalmente empenhada, houve um problema no Ministério da Cidade e o dinheiro acabou sendo aplicado em outra cidade no Nordeste Pelo motivo eu não sei, desconheço Tanto que eu tenho comprovante que o recurso estava na conta da Caixa Econômica Federal Mas infelizmente ocorreu esse problema Então, estamos trabalhando novamente para a liberação do recurso Eu acredito que com o empenho do nosso deputado do nosso parlamentar de Santa Catarina em Brasília a gente consiga liberar esse recurso para a nossa cidade de Gaspar O CSAI ainda teceu críticas à política econômica adotada pelo governo federal Para ele, a fase de cortes fiscais já foi superada e agora é preciso pensar em medidas para reaquecer a economia Portanto, primeiro passo, aumentar o crédito para o setor produtivo e econômico no país para além da agricultura, que está bem hoje Segundo, aumentar a política social do governo para ter investimento na infraestrutura como aqui, rodovias, portos, aeroportos, ferrovias Terceiro, buscar junto com a iniciativa privada essa sinergia de novos investimentos no setor econômico Quinto lugar, reduzir a taxa de juros Continuar botando dinheiro no FIES, no ProUni, nas universidades públicas, nos institutos federais para formar a nossa juventude junto com o Pronatec Segundo o prefeito, a retração econômica ainda não chegou a abalar o orçamento do município e, por enquanto, não precisará ser anunciado nenhum corte em investimentos nem em pessoal aqui em Gaspar Por enquanto, as nossas contas estão sob controle Esta preocupação nós tivemos desde o primeiro dia que assumimos o governo em fazer, trabalhar um orçamento sempre dentro daquilo da capacidade financeira do município É claro que houve uma redução, mas ela não foi tão significativa a ponto de nós ter que cortar investimento na cidade Música